Música Música O que é que a gente não vai fazer? Perdão. O que é que eles quiseram, ou foram crescidas? O que eles querem a gente laranja? Não me madres, eu vou estar em mim quando se eu desco-teu. Achei, viu? Achei. O que a gente na vida desseporto a genuiu? Achei, viu? O que é que a gente que quer fazer? Achei. A CIDADE NO BRASIL Sim, 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 sim! Não pare de mim, eu não sim, dã-tude com a mão, e me adobiu com o dano, e me adobiu com o dano, e me adobiu com o chute, não pare de mim, eu não pare de mim, eu não pare de mim. Tchau, tchau.